É agora que vai dar água na boca de quem está em casa, né Fernando? Com certeza. Companhia do Café, aquela paixão brasileira, o café é delicioso, não é verdade? Sim, correto. Se você tem espaço, nós temos a máquina. Além de manutenção completa, sua marca de café expresso com preço justo. O pessoal abusa por aí, o que não acontece aqui na Companhia do Café é porque o preço é correto. Sim, preço correto. Muito bem, olha só, o café também é qualidade indiscutível, né? Sim, temos dois tipos, o prêmio e o gourmet. O café é totalmente diferenciado. E tem também novidades. Caputino light, o diet, chocolate suíço e o tradicional. Para você que é uma pessoa saudável. E para quem gosta de uma máquina diferente? Sim, personalizamos sua máquina de acordo com sua cor preferida ou seu ambiente. Olha só, uma mais linda que a outra, são diversos modelos e cores aqui para você. Qual que é o telefone? 3241-1976. Companhia do Café. Prazer incomparável. Para cá.